Olá pessoal, tudo bem? Fiz o concurso do Banco do Brasil em 2023. Será que dá pra eu fazer o concurso certo? Sendo dentro do like, Rodrigo Marcelo. Gente, eu recebi essa pergunta de um inscrito aqui no canal, ele participou do concurso do Banco do Brasil, que por sinal me informou que foi muito bem na prova, tirou uma boa nota no concurso do Banco do Brasil. E certamente, gente, se você fez o concurso do Banco do Brasil, ou algum outro concurso de TI, ou até mesmo outro concurso que não seja de TI, faça o concurso certo, beleza? Faça o concurso certo porque o concurso certo vai te dar bagagem, vai te dar experiência, vai te dar novos conhecimentos e vai te colocar em outro patamar, gente, beleza? Independente de resultado. A ideia é que, claro, que vocês passem no concurso e resolvam a sua vida. Ele tá pagando muito bem, pagando mais de 10 mil reais. É uma remuneração aí que tá compatível com o mercado, beleza? Considerando a questão de experiência, que esse concurso não está pedindo experiência, não tá pedindo conhecimento de nenhuma tecnologia, não tá pedindo certificações. Quem é da TI sabe o que eu tô falando. Então, gente, cai dentro desse concurso, tá bom? Mas, Rodrigo, tem a prova prática. Olha, foque na prova objetiva. Seja pontual pra estudar. Esse concurso certo é um concurso pontual. Esse concurso certo não é pra você ficar falando, ah, esse concurso aqui tá Harvard, tá nível Harvard, tá NASA. Pessoal, seja pontual. Viu lá o tema pra estudar? Pega a teoria, joga no seu caderno, joga no mapa mental, faz o que você quiser. Pega ali a teoria, anote e vai buscar questões. Seja pontual, não fica perdendo tempo, não. Deixe esses questionamentos pra você fazer como você fizer depois da prova. Aí você questiona. Pensa nos problemas depois. Foque na solução nesse momento, tá bom? Eu até te convido a baixar a postila do concurso certo. Postila top, tem tudo que você precisa pra estudar pra analista. Tem que ir na descrição desse vídeo, tá bom? Essa postila é só a parte teórica, não tem questões. E ela tá passando ali, tá sempre sendo atualizada. Então, vale a pena você fazer o download. Então, você participa do concurso. Por quê? Porque ele vai te dar conhecimentos. Eu posso falar com a propriedade que vale a pena você fazer esse concurso. Por quê? Está sendo ofertada uma quantidade muito boa de vagas. Pouco mais de 600 vagas. Você vai ter crescimento lá no CERP. Vai ter participação nos lucros. E você vai estar tirando o seu sossegado. Porque a gente sabe, pessoal. Ah, iniciativa privada de TI, Rodrigo. Tem mercado? Tem mercado, pessoal. Mas é aquilo. Você não sabe o dia do amanhã. O seu patrão aí pode acordar no girar e demitir geral. Beleza? Essa semana mesmo, né? Um colega ganha bem. Saiu da empresa onde trabalha. Estou privado. Profissional muito competente, por sinal. Saiu. E aí? Como é que fica a situação? Né? Chato. Beleza? Estude para alguns públicos. Você não vai ter dor de cabeça. Estude. Vai ter o seu. Vai trabalhar. É muito óbvio. Mas assim, pessoal. Você não vai ter aquela preocupação de demissões. Não vai, pessoal. Não vai. Tá bom? Pega o concurso do CERP. Veja o edital. Vê se você atende os requisitos. Está pedindo nível superior. A gente sabe que... Você que fez Banco do Brasil. Banco do Brasil não pede nível superior. Foi nível médio somente. Mas o concurso do CERP pede nível superior. Tá? Se você tiver tecnólogo, ótimo. Não tem problema nenhum. Se você tiver tecnólogo em TI, você pode fazer o concurso. Se você tiver graduação em TI, pode fazer o concurso. Se você tiver superior em outro cargo, você vai ter que ter uma pós em TI. Com o cargo horário de 360 horas. Que dá para você tirar aí em meses. Beleza? O importante é tudo é você fazer. Tá? Qual é a dica de ouro que eu dou? Questões. Ser pontual. Estou repetindo aqui. Né? Estar sempre estudando. Tendo a consistência nos estudos. Estar de olho no site da Banca Organizadora. Que é importante demais você fazer isso. Estar olhando ali. Revisando. De olho no uso informativo. Estudar sobre a Banca Organizadora. Ver como que a Banca CERP se comporta. Esse concurso aí vai ser no modelo de certo ou errado. É diferente. Não é aquele modelo de alternativa. A, B, C, D. Não é. Vai ser no modelo de certo ou errado. Onde você acerta uma, um ponto. Mas se errar uma, anula uma questão que você acertar. Então, gente. É diferente. Então você tem que se acostumar. Tem que se adaptar. Ver uma estratégia para você fazer os concursos nesse modelo. Tá bom? E fico por aqui. Espero ter te ajudado. O vídeo já está longo. E é isso. Boa sorte. Bons estudos. Até a próxima. Fui.